Bom dia a todos, que venham a nossa casa, o Centro Espírita do Bonestor. Para nós é uma alegria estarmos reunidos, mais um domingo de manhã, para que possamos conversar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho de Jesus, e buscarmos nos fortalecer, esclarecer a nossa mente, e fazer com que o nosso espírito realmente se eleve, para mais uma semana de lutas. Então, antes da gente iniciar essa palestra, vou falar oi para todo mundo que nos acompanha pelo Facebook, vou dar alguns recadinhos. A gente, aqui no Centro Espírita do Bonestor, nós estamos iniciando algumas turmas, são duas turmas, do curso de Iniciação ao Espiritismo. Então, são cursos básicos, que vêm nos trazer algumas informações sobre quem nós somos, espíritos, sobre o perispírito, Deus, o que nós estamos fazendo na Terra. Então, são informações importantes que nos abrem os olhos para muitas realidades que muitas vezes a gente não compreende. Então, quem tem interesse de fazer esse curso, ele é gratuito, e está acontecendo duas turmas. Uma no domingo, né, que vai ser, começa às nove horas, e vai até às dez e meia, e outra também às quartas-feiras, começa às vinte horas, e vai até às vinte e uma e trinta, tá? Então, é o primeiro ano, e depois tem o segundo ano, né, o segundo ano, estudo da mediunidade. Já tem uma turma acontecendo de segundo ano, que somente às quartas-feiras, às vinte horas. Então, quem quiser iniciar no primeiro ano, é bem-vindo, quem já fez o primeiro e quer retornar no segundo, também é bem-vindo, tá bom? Então, o curso é gratuito, não tem nenhum pré-requisito. É só conversar ali na frente, na recepção, que a gente já pode encaminhar vocês, tá? Então, vamos fazer a nossa prece, né, e a gente inicia a palestra. Vamos agradecer ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, esse amigo espiritual que está sempre ao nosso lado, nos acompanhando, nos protegendo, nos inspirando. Ele está nesse momento, nos dando um abraço muito carinhoso, e nós retribuímos, agradecendo todo o auxílio que ele nos tem. E junto com ele, vamos elevando o nosso pensamento, o nosso coração, até diante de nosso Mestre Jesus, agradecendo pelos ensinamentos que nos trouxe, por todo o amparo que nos dá, e pela doutrina espírita que colocou em nossas vidas, para que possamos relembrar o seu evangelho de amor, de perdão, de humildade, de caridade. Agradecemos a ti, Senhor, e rogamos que nos fortaleça, e junto contigo, cheguemos até diante de nosso Pai, o Deus Criador, que nos fez espírito, e que nos deu oportunidade da vida, do aprendizado, do crescimento, para que possamos encontrar a nossa paz, nossa felicidade, através dos ensinos de moral, através do bem proceder. Obrigado, Senhor, que esteja conosco, inspira-nos para que possamos compreender os ensinamentos desta manhã, e possamos, assim, direcionar nossa vida com alegria e esperança. Que assim seja, graças a Deus. Então, convido agora o nosso amigo, nosso companheiro Ricardo, que vai nos fazer a palestra com o tema Jesus, modelo e guia. Por favor, Ricardo. Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus possa acalentar o nosso coração, nesta manhã tão agradável, nesta manhã tão generosa, que a gente possa sair daqui mais fortalecidos e melhores do que quando chegamos. Essa é a nossa intenção. Também agradecer a essa casa, que é uma casa irmã nossa, a casa de Jesus, eu sou lá da casa de Jesus, e a gente tem um grande apreço pelo trabalho que vem sendo realizado pelo professor, e a gente está sempre juntos, para que a gente possa divulgar essa doutrina tão generosa, essa doutrina tão abençoada, tão libertadora, que é a doutrina espírita. Eu gostaria de trazer para a nossa reflexão, e eu acho que uma palestra é sempre uma reflexão, e é sempre mais útil para quem está falando, porque é o ouvido mais próximo da boca que fala. Então, eu trago essa reflexão para todos nós aqui, como algo que a gente deve desenvolver frequentemente. Pensar nesse mestre querido, pensar em Jesus. Esse Jesus Cristo é o Jesus que a gente sabe através da resposta da espiritualidade. A pergunta que Kardec fez na questão 625 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta à espiritualidade benfeitora qual é o modelo mais perfeito que Deus oferece à humanidade, como guia e como modelo. E a resposta da espiritualidade é apenas uma palavra, muito simples, e ela só responde Jesus. Então, Jesus, conforme os Espíritos generosos que ajudaram a Kardec a codificar toda essa doutrina maravilhosa, nos diz que Jesus é o nosso modelo do dia. Quando Lacordaire dá uma comunicação em 1862 e é recolocada essa comunicação sobre os Messias na Revista Espírita de 1868, essa definição perguntando se Jesus era mesmo o Messias que as antigas Escrituras traziam? E Lacordaire diz que sim. Mas de que maneira Lacordaire diz? Que existe um numeroso e grande grupo de Espíritos com essa perfeição relativa que Jesus tem? e ele então define que Deus se associa com esses Espíritos, tem neles como se fosse um conselho para que esses Espíritos possam propagar o pensamento divino nesse universo infinito que nós temos aí. Então, essa definição de que Jesus, assim como outros tantos Espíritos numerosos, são chamados de Espíritos Crísticos. Isso está na nossa querida codificação. Mas também temos a contribuição de Emmanuel no Caminho da Luz ou de André Luiz no Evolução em Dois Mundos, principalmente Emmanuel no Caminho da Luz, que define bem o papel de Jesus. Foi concedido a Jesus a responsabilidade deste planeta, foi concedido a Jesus por absoluto mérito desse Espírito, que cuidasse de cada um de nós, que Jesus cuidasse de cada alma nesse planeta, ou seja, de cada um de nós, é Jesus o responsável por isso. E por que Jesus tem essa grandeza e essa responsabilidade? Porque Jesus, como dito por ele mesmo, eu e o Pai somos um. E o que quer dizer isso? Há uma comunhão. Há uma comunhão entre o Cristo e o Pai. E que comunhão é essa? É uma comunhão de pensamentos. É uma comunhão de sentimentos. Ou seja, quando ele diz eu e o Pai somos um, estamos totalmente conectados. Estamos conectados pelo amor que nos une. E por isso ele, então, traz com tanta grandeza e amorosidade a responsabilidade sobre o destino deste planeta. Ele é o responsável por isso. E essa grandeza, então, nos faz pensar. se Jesus está comigo, se Jesus está ao meu lado, se ele se responsabiliza por cada um de nós, é porque nós temos esse grande potencial. É porque nós podemos fazer este percurso de Jesus. Porque se a natureza, as leis da natureza não podem ser nenhuma hipótese derrugada. Essa é uma lei de Deus. Então, a gente entende que o Cristo, tudo bem, Cristiano, que Jesus fez o mesmo, o mesmíssimo percurso que estamos fazendo. Exatamente o mesmo. Jesus, em algum momento de ser, desde a sua criação, em algum momento, e vamos pensar, Jesus se responsabilizou por este planeta há aproximadamente 4,5, 4,6 bilhões de anos atrás. Ele já era um espírito perfeito, com a perfeição relativa, claro, mas ele já era um espírito que amava. 4 bilhões e meio. Nós estamos vendo a ocupação desse planeta desde o Homo sapiens com aproximadamente 300 mil anos. é o que se tem notícia pela antropologia de um espírito mais antigo, de um corpo físico mais antigo com as mesmas características aproximadas de cada um de nós. 300 mil anos. Nós estamos fazendo o nosso percurso. Pode ser que algum de nós tenhamos vindo de outro planeta, exilados, outros podem ter começado a sua jornada aqui e lá há 300 mil anos atrás. Isso não importa. O que importa é que cada um tem uma jornada e um percurso a cumprir e que Jesus está todo o tempo ao nosso lado. Já imaginaram uma conversa de Jesus com cada um de nós? Lá naquele momento ele disse assim, olha, fica tranquilo, eu estou contigo, eu não te abandonarei em tua jornada em todos os momentos de tua existência eu estarei contigo. Isso há milênios. Há quantas existências nós estamos tendo essa grandeza e responsabilidade de Jesus. Então, essa comunhão que Jesus tem conosco, conosco não, com o Pai, é a mesma que nós vamos buscar com Jesus. É a mesma. É difícil. A gente sabe. a gente sabe que é difícil. Quantas vezes nós nos desconectamos de Jesus? Estava conversando isso hoje de manhã com a minha esposa. Meu Deus. Quantas vezes nós nos desconectamos? Falta de vigilância nossa. Porque se a gente quiser, se a gente acionar a nossa vontade, nós vamos conseguir cada vez mais nos conectar com Jesus. Não nas horas difíceis só. Porque nas horas difíceis, nós nos conectamos. Tenho certeza. Nas horas difíceis, a gente lembra de Jesus. A gente precisa aprender, cultivar um hábito de lembrar de Jesus em todos os momentos. Darmos graças pelas situações de paz e harmonia e darmos graças também pelas turbulências. Porque nas turbulências nós encontraremos nós encontraremos recursos da nossa alma para poder superar as dificuldades. Se Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, como todos nós acreditamos que ele seja e nós acreditamos que ele é, não há nada que seja contra nós. todas as nossas dificuldades, todas as nossas turbulências elas são a nosso favor. Porque nos favorecerá de alguma maneira a superação daquela dificuldade. E sabendo que se Deus é infinitamente justo, não teremos nenhuma dificuldade que não possamos suportar. porque nós temos o potencial da superação em cada situação vivenciada. Tanto é assim que às vezes olhamos a vida de alguém ao nosso lado e dizemos assim como é que essa pessoa dá conta? Já pensamos isso alguma vez? Como é que essa pessoa consegue suportar uma situação como essa? Eu não aguentaria. E talvez essa mesma pessoa olhe para nós e diga assim nossa, como é que ele consegue suportar essa situação? Eu não suportaria, porque cada um de nós tem efetivamente a potencialidade da superação. Isso está em nós, isso está dentro da nossa característica como Espírito que faz uma jornada essa jornada na direção do ângulo. Pensamos o que é modelo? O que é modelo? Olhando para dicionário, o que que nos diz aí sobre modelo? Coisa ou pessoa que serve de imagem, forma ou padrão a ser imitado, ou fonte de inspiração. Então, a gente sabe que a espiritualidade quis dizer isso. É inspiração, ou seja, nós precisamos buscar como modelo essa amorosidade de Cristo, amorosidade de Jesus. E é algo que a gente precisa olhar em todas as suas nuances, porque vejam, Jesus não deixou nada escrito, Jesus escreveu alguma coisa, Jesus não escreveu. Jesus não foi teórico em sua passagem, em sua encarnação nesse planeta. Jesus deixou exemplificações, deixou exemplos que foram relatados por vários evangelistas e por outras pessoas como Paulo, maravilhoso que é. Então, Jesus deixou exemplos de como agir. Então, ele passa a ser, além de um modelo, também um guia. um guia, segundo o nosso dicionário, diz que pessoas que acompanham ou dirigem outras para mostrarem o caminho. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao pai se não por mim. O que ele quis dizer com ninguém vai ao pai? Em algumas interpretações que a gente fala isso, a gente pensa assim, nossa, mas Deus não é tão distante. Deus é distante de cada um de nós. Onde está Deus? Onde está Deus? O pai. O pai é íntimo de cada um de nós. Porque o pai está dentro de nós. Na consciência, temos o código divino relatado também por essa espiritualidade benfeitura. Então, nós temos a plena convicção do que é certo e do que é errado. Temos? Nós podemos atrasar um pouco esse encontro com a nossa consciência, mas em algum momento ela vai apontar. Por quê? Porque, efetivamente, nós temos isso dentro de nós. Deus está intimamente conectado com cada um de nós. Assim como ele está em todo lugar que se vê. A presença do pai, ela é muito próxima. Mas o que Jesus quer dizer com isso? Quando ele diz que ele é o caminho, ele é o guia. Quando ele diz que ele é a verdade, é porque ele ama. e quando ele diz que é a vida, é porque a vida é abundante, é imortal. Quando falamos muitas vezes de morte, gelamos a nossa espinha. Natural. Natural. Que seja assim. Mas é importante dizer que o contrário de morte não é vida. o contrário de morte é nascimento. Porque vida não se estime. É nasce e morre. Mas vida não se estime. Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao pai senão por mim. E ao pai é a comunhão com o pai. É a comunhão. Nós precisamos cultivar essa comunhão. Saber olhar ao nosso lado e enxergar todas as criações dele. Todas. Especialmente aquelas que nos incomodam. Porque se a gente entender o que é o amor, o que é amar, a gente não ama mais alguém do que outra pessoa. A gente ama ou a gente não. Nós precisamos pensar nisso. Então, se eu amo, amar é um conjunto de virtudes, é um guarda-chuva. Porque amar não é só querer bem. porque quando a gente quer bem, experimenta pensar em alguém que a gente quer bem. Mas essa pessoa faz uma malcriação para nós. Haja de uma maneira que nós recriminamos. Como é que nós reagimos a isso? Então, a gente precisa cultivar esse amor em nós. Porque amar é não esperar nada em troca. Porque amar é o conjunto dessas virtudes do perdão, da indulgência, da benevolência, do acolhimento. Eu preciso cultivar. Então, por isso, Jesus nos traz esse modelo e essa visão do que nós precisamos fazer com as nossas resistências. É muito importante porque quando Jesus começa a sua sua no projeto encarnatório de Jesus aqui no planeta, quando ele começa, então, a exercer a sua atividade, o seu trabalho de reunir os seus apóstolos, de fazer com que essa exemplificação dele ficasse ao longo de dois mil anos, que coisa, né? Há dois mil anos que essa história de Jesus nós conhecemos. Há dois mil anos. O que é uma história que vive tanto tempo, é a história da verdade. É algo que é inabalado. por isso ele não se extingue ao longo do tempo. Por isso ele sobrevive ao longo de todo esse tempo. Olhando para a obra de Boa Nova de Humberto de Canos, há um capítulo especial em que se relata uma conversa entre um doutor da lei chamado Hanan e Jesus. E aí, nessa obra nesse momento, Jesus estava contemplando um templo em Jerusalém e Hanan chama a atenção dele aquele galileu com aquele magnetismo que incomodava aquelas pessoas de alguma maneira que estavam ali com aquelas visões arcaicas. Ainda diante era a visão da época, mas era uma visão que seria modificada por esta presença de Jesus na nossa vida. E ele questiona o que Jesus está fazendo ali e Jesus responde para ele, estou buscando fundar o reino de Deus no coração dos homens. Olha isso. O reino de Deus no coração dos homens. É isso que Jesus responde a Hanan naquele momento. e o que é o reino de Deus? Hanan com absoluto descaso questiona isso como que obra é essa? E quando Hanan é engraçado que Hanan coloca isso como uma obra física e diz assim por acaso já viste alguma estátua? É engraçado porque Jesus não falou em nenhum momento de estátua mas uma obra uma obra é muito mais além do que aquela situação física e ele colocou que já viste alguma estátua sendo feita com lama? Ou seja, total descaso em relação a Jesus e ele responde porque as estátuas eram feitas de mármore nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade o que Jesus está querendo dizer e deixar claro o cinzel é aquilo que a gente batia para fazer a estátua modelava aquele mármore então os sentimentos é essa estátua que nós estamos produzindo para nós e o cinzel que vai modelar é a boa vontade é o recurso um dos atributos mais importantes do espírito a vontade a vontade é aquela que nos move na direção do bem e do homem é preciso burilar quem nós somos é por isso que nós então convivemos uns com os outros não poderíamos construir essa estátua dos sentimentos amorosos sem o convívio sem estarmos uns com os outros no nosso dia a dia não poderíamos construir um processo evolutivo se a gente estivesse no alto de uma montanha em prece pela humanidade porque não estaríamos na nossa condição ainda de espíritos imperfeitos mas de espíritos que estamos trabalhando não estaríamos trazendo os elementos purificadores da nossa vida da nossa água porque não estaríamos convivendo uns com os outros não estaríamos no meio de uma família e aí é importante dizer que não há caso nenhum das nossas famílias os nossos espíritos que compõem a nossa base familiar são espíritos que nós precisamos trabalhar a convivência e os nossos sentimentos esse é o cinzelco cinzelco estamos trabalhando no nosso convívio e no nosso dia a dia na nossa família com os nossos companheiros de atividade profissional e todos aqueles que conosco convivem Jesus traz uma outra frase aliás Jesus não falava absolutamente nada que não tivesse um conteúdo evangélico para nós um conteúdo amoroso nada que Jesus falava era dispensado como estudo e como reflexão para a nossa vida todas as frases que Jesus usava eram para auxiliar deixar aquilo como uma uma exemplificação para nós Jesus dizia assim vinde a mim aliás todos nós sabemos não preciso completar a frase por favor vinde a mim todos nós que sofreram é isso que é mais que ele fala e eu os aliviarei nós sabemos não sabemos nós sabemos nós sabemos de cor várias frases de Jesus sabemos ou não sabemos não porque a gente agora a gente já leu já viu já viveu já passamos existências anteriores nós sabemos todas as frases de Jesus dessas emblemáticas que a gente fala sabemos completar todas elas é preciso olhar para elas com muita atenção então o que que ele quer dizer vinde a mim todos vós que sofreis e eu vos aliviarei é um convite Jesus não interdita o nosso livre-arbítrio assim como o pai não interdita o nosso livre-arbítrio nosso livre-arbítrio é nosso pertence a cada um nós somos livres para fazer o que queremos né o plantio é a livre escolha a colheita é obrigatória em cima daquilo que a gente planta então é um convite ele não interditou a gente vinde a mim o que é vir a mim me toma como um modelo deixa eu mostrar a você o que é bom venha e eu vos aliviarei porque a mensagem que Jesus deixou para nós através de seus exemplos é uma mensagem de alívio de paz de esperança Jesus dizia que não não vinha para os sãos mas para aqueles que estavam doentes veio para mim talvez para vocês posso dizer isso mas né todos nós podemos dizer que todos nós ainda estamos adoecidos em nossos sentimentos todos nós é preciso reconhecer para que a gente possa tomar decisões novas é preciso olhar para nós como espíritos em caminho de aperfeiçoamento e ele então diz tomai sobre vós o meu julgo né coloca o meu caminho na sua jornada e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração encontrarei descanso para as vossas almas porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve quando ele diz isso a gente pode pensar assim será que ele está sabendo da minha situação que a minha situação não está fácil como assim o fardo é leve a gente às vezes não se sente tão pesado diante de alguma situação na nossa vida é porque a gente precisa ajustar o foco do nosso entendimento a gente precisa pensar quando a gente fala de paz eu quero paz que paz é essa que a gente pede clama qual é a paz que a gente quer é a paz se a gente pensasse assim se eu jogasse a palavra paz e todo mundo mentalizasse o que é paz quantos de nós não pensaria na paz da ociosidade a paz de ficar eu penso assim em paz eu quero ir para um resort um resort inclusive onde eu posso estar ali na piscina tomando meu solzinho um protetor 100 200 pegar câncer e eu estou ali naquela paz ninguém me perturba está tudo certo tomando uma aguinha de coco debaixo de uma rede às vezes essa é a paz que lá no subconsciente a gente pensa mas a paz que Jesus está dizendo é a paz da consciência é a paz e a serenidade do entendimento de que todos nós estamos vivenciando uma experiência existencial que nos compete para o nosso bem para o nosso projeto evolutivo enquanto espírito a gente sempre brinca que nós não pedimos para reencarar as pessoas já ouviram alguém falar isso eu não pedi para reencar e é de fato não pediu implorou reencar porque todas as vezes que nós fazemos a nossa jornada temos ganhos e temos algumas não perdas mas temos algumas chances não aproveitadas vamos chamar assim e aí quando você se depara com isso ao voltar para o seu ambiente espiritual de origem você fala assim puxa vida queria muito ter aproveitado isso quando terei uma nova oportunidade e tudo bem teremos uma outra oportunidade é óbvio que se a gente tem a consciência de que a gente pode trabalhar alguma oportunidade que não estamos trabalhando temos essa consciência não vamos adiar não vamos adiar esse momento porque esse momento é um momento maravilhoso das nossas vidas estamos tendo a oportunidade de vivenciar num mundo que está em transição um mundo que estamos totalmente adequados e prontos para fazer a nossa mudança de jornada mudança de jornada mas tudo bem se a gente não aproveitar não vamos entrar em desespero porque não aproveitamos porque há sempre uma nova oportunidade esta casa está fazendo estudo sobre uma obra maravilhosa chamada dois mil anos que obra aliás eu sou fã absoluto de Emmanuel nossa como eu admiro esse espírito como eu sou assim amo Emmanuel de paixão e em algum momento ele relata um encontro com Jesus ele como senador público lento tentando buscar alguma solução da doença de sua filha Lívia ele vai e aliás a descrição eu recomendo que quem ainda esteja fazendo estudo se puder fazer ainda faça ele recomenda eu recomendo para que vocês percebam a narrativa de Emmanuel quando ele descreve esse encontro parece que você estava lá assistindo esse encontro quando ele descreve o lago de Genezaré e ele diz assim só vou trecho final que me chama mais atenção e que tem a ver com o que eu disse agora encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a sua vida naquele momento aquela conversa Jesus porque ele não conseguia nem falar o senador ficou estático ajoelhado só corriam lágrimas ele não tinha nenhuma crença naquela ocasião aliás ele era um senador da república um senador romano e ele tinha muita dificuldade de aceitar isso mas então ele não falava ele só pensava e Jesus respondia porque Jesus já estava ali conectado então ele fala assim encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida está porém no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns momentos Jesus Jesus não recriminou o senador não disse para ele olha aqui você tem que acordar para a vida tem que fazer as coisas que eu estou dizendo para você fazer não ele simplesmente convidou como ele convida a gente quando ele fala vinde a mim ele convidou está no teu querer e a gente precisa cultivar isso em nós está no meu querer mudar aquilo que não me faz bem todos nós sabemos o que nos faz mal ou bem todos nós entendemos porque há um reflexo energético dentro de nós quando a nossa mente está em perturbação por algum sentimento difícil uma mágoa uma mágoa por exemplo algo que alguém fez e que a gente ainda não consegue perdoar isso está dentro de nós nos consumindo energeticamente são energias negativas negativas de sentimentos adoecidos que fazem com que ao alimentar isso na minha mente todo o nosso fluido vital está impregnado dessa energia e essa energia vai trazendo alguns benefícios para nós na distribuição desse fluido através do nosso centro de força vamos pensar logicamente o que é que eu tenho alimentado o meu espírito eu me alimento dos sentimentos que eu nutro dos pensamentos que eu cultivo por isso Jesus nosso guia nosso modelo dizia orai e vigia porque nós precisamos vigiar os nossos pensamentos ou aquilo que nós estamos sentindo o sentimento é um é uma propriedade de cada um de nós o que é que eu venho sentindo o que é que eu venho cultivando como pensamento na minha vida nas minhas relações nas minhas relações familiares nas minhas relações profissionais o que é que eu tenho cultivado para que eu possa ao ter esse elemento claro do que eu venho vivenciando buscar por todas as minhas forças a minha modificação de pensamento e de sentimento porque quem sente somos nós eu reputo ao outro a responsabilidade sobre aquilo que eu sinto ou não é assim quando alguém faz algo contra mim algo comigo que não aceito ou que não reputo como bom o que acontece comigo eu fico com essa energia ruim um sentimento negativo um sentimento que não me alimenta devidamente então é nessa ocasião que a gente está aqui olhando para esse processo encarnatório atual como um ponto de possível regeneração vamos lembrar dessa passagem quando Jesus coloca Jesus está dando todos os elementos de transformação para nós e nós precisamos cultivar isso ninguém vai mudar da noite para o dia não existe essa possibilidade é óbvio ninguém está dizendo que vai acontecer isso porque seria uma ilusão tremenda quando a gente fala daquela passagem de Paulo no deserto onde vê Jesus e naquele momento ele transforma é porque ele já tinha elementos transformadores dentro dele ele só estava na direção errada ele só estava olhando para a defesa daquilo que dizia a sua religião e nós podemos fazer essa mudança claro mas não é fácil não é simples ela é construção ninguém vai fazer isso de uma maneira mágica porque não existe mágica na vida a gente precisa fazer a construção dos pensamentos então quando a gente for numa situação uma interação a gente tiver a consciência daquilo que está estamos produzindo a nós mesmos vamos buscar ter uma mudança de atitude um outro comportamento frente àquela situação para que a gente possa criar novas memórias dentro de nós para que a gente possa cultivar decisões diferentes daquelas que vimos tomando estamos tomando há séculos que nós possamos fazer novas modificações dentro de nós outra questão que Jesus traz para nós como nosso guia a cada um será dado seguindo suas obras essas são as obras quais são as nossas obras e aí não digo obras claro também mas não digo as obras dentro da casa espírita mas olha eu sirvo sopa toda semana olha eu sou instrutor do curso né nossa que bom para você não eu faço palestra eu nossa que maravilha e como é que você trata lá o seu companheiro de trabalho como é que você trata a pessoa que presta serviço no seu prédio aqueles que estão varrendo as ruas aqueles que estão nos maiores lugares alguns menores lugares onde você se relaciona é isso é a obra porque a obra das aparências essa nós estamos muito acostumados a fazer não é uma obra né não é algo assim nossa nós estamos acostumados mas nós precisamos olhar para dentro de nós porque parece até uma visão meio egoísta se a gente parar da pensar nossa que egoísta uma frase que resume a vida de Jesus vocês sabem a frase que ele diz que se pudesse resumir a obra dele qual é a frase que ele disse que resume amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim mesmo então se a gente parar para pensar nisso como eu vou amar a Deus eu vou amar a Deus eu amo Deus eu digo que eu amo Deus vocês também devem dizer isso acredito eu eu amo Deus mas aquele ali não aquele ali é difícil eu amo eu aquele ali já me fez muita coisa ruim ou não me fez nada mas eu tenho notícia que ele é muito ruim mas espera aí Deus me ama e ama aquele que foi capaz de fazer a maior atrocidade que nós tivemos a notícia no jornal ou em qualquer outro meio de comunicação Deus ama aquele que é capaz de matar com requintes de crueldade Deus ama e ama a gente também então peraí então quer dizer que eu tenho que para amar Deus eu preciso também amar ao próximo muito bem eu preciso amar ao próximo que próximo qual que é próximo a notícia é meio chocante mas é a realidade é qualquer próximo eu não posso escolher o próximo não esse aqui eu amo esse que ele ali eu não amo porque não faz sentido então eu amo o próximo bom mas eu vou perdoar aquele próximo como é que eu vou perdoar o próximo se eu ainda não sei o que é perdão porque eu ainda não me perdoei sobre algo que eu fiz estou dando um exemplo perdão se a gente olhar para nós e dizer o seguinte eu me perdoo por tudo que cometi nessa existência também que a gente não lembra das outras nessa existência eu me perdoo por tudo que eu fiz e eu perdoo a todos aqueles que me causaram mal se a gente conseguir fazer isso a gente já tem incorporado a virtude do perdão e aí eu conhecerei o perdão para aplicar o perdão ao próximo a questão é que a gente precisa ver esse ensino de Jesus de trás para frente eu primeiro preciso aprender a me amar e o que é me amar me perdoar ser indulgente com as minhas imperfeições ser benevolente agir estritamente no bem isso é me amar para que eu possa com as virtudes cultivadas em mim ou em processo consiga em processo porque a gente não vai fazer isso nessa encarnação nem nas próximas que é um processo longo a gente vai então começar a olhar diferente para aquelas pessoas que estão na nossa volta aqueles irmãos que ainda nós temos dificuldade e a partir desta percepção em mim e no outro eu amarei ao pai eu amarei a Deus eu não serei capaz de questionar uma situação difícil na minha vida porque eventualmente a gente questiona e fala assim será que eu sou merecedor dessa situação que eu vivi ou da situação que eu estou vivendo será que não esqueceram de mim será que realmente Deus me ama mesmo nós não questionaremos mais se nós efetivamente conseguimos desenvolver essa cadência é isso que nós estamos buscando nessa vida mas não nos iludemos é um processo nós estamos na construção disso qualquer modificação milimétrica eu já terei um ganho eu já terei dado um passo importante na minha reencarnação para que eu possa ir no processo completando completando e assim eu vou trabalhando encarnação atrás de encarnação né outra que eu acho fundamental como uma inspiração de Jesus é tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz no mundo tereis aflições mas tem de bom ânimo eu venci o mundo ele não nos iludiu no mundo nós teremos aflições porque nós estamos em processo de aperfeiçoamento contínuo nós ainda nos construiremos essa lei de amor que está a nosso favor nós construiremos ela dentro de nós nós decodificaremos o código divino que está dentro da nossa consciência ao longo da jornada das nossas múltiplas existências então nós vamos fazer esse processo e aí o interessante dessa fala de Jesus é um convite mais um Jesus faz muitos convites para nós mas que a gente possa manter o ânimo bom que a gente possa acreditar que não estamos sós nessa existência que nós estamos tendo o amparo amparo de quem eu vivo só amparo do nosso anjo guardião amparo do nosso nossos dias de tantas outras jornadas das nossos familiares espirituais amparo de Ismael que governa esse país amparo de Jesus que governa esse planeta amparo do pai que não se esquece de mim de nós porque nos ama então nós temos todo esse amparo então tem de bom ânimo e ele completa eu venci o mundo o que Jesus quis dizer com eu venci o mundo Jesus está nos relatando que ele cumpriu a sua jornada não nessa encarnação planetária mas ele venceu todas as etapas que nós estamos fazendo essa etapa do simples ao ignorante até a perfeição relativa nós estamos completando um dia em alguma encarnação futura não sabemos quantos séculos meninos nós seremos que nem Jesus em algum momento em algum momento olhará o pai para nós e diz assim olha Cristina cuida do planeta XPTO porque você terá bilhões de almas que você vai auxiliar no processo de recuperação olha que coisa linda é isso é isso que Jesus Jesus não olha para nós não olha para mim para a senhora que decepção Ricardo de novo você fazendo as mesmas besteiras que você fazia de novo falando pensando agindo desistir de você Jesus não fala isso Jesus quando olha para mim ele olha para quem eu me tornarei daqui a alguns séculos milênios milhões de anos ele não desiste de mim nem de vocês Jesus está do nosso lado apoiando dando amparo fortalecendo iluminando é isso que Jesus faz por nós Jesus nos ama infinitamente e olha que coisa boa nós temos ele como modelo e como guia nos deram Jesus o pai nos deu Jesus como uma referência a ser seguida claro que nós vamos fazer isso passo a passo vamos olhar para o hoje o que nós vamos fazer hoje hoje é domingo hoje vai ter um almoço lá em casa vai meu cunhado vai minha sogra vai meu sogro vai meu primo como é que eu vou agir diante daquela situação que eu não gosto muito começa hoje vamos olhar vamos olhar o que o outro nos incomoda o que o outro nos incomoda o que é que o outro tem que me incomoda que incomoda em mim é importante a gente sempre pensar que o sentimento que eu identifico no outro é aquilo que eu tenho em mim se é verdade isso como a espiritualidade nos comenta eu preciso estar atento e é verdade eu preciso estar atento àquilo que eu sinto e por que eu sinto esse é o processo de reflexão que nós não podemos deixar em nenhum momento de escapar porque o processo de reflexão é um processo contínuo eu não tenho que tirar o momento não é assim que funciona não é ah hoje olha domingo eu tiro de oito às nove para fazer uma reflexão tudo bem se você quiser fazer isso mas a reflexão é um ato contínuo a reflexão é o que eu falei por que eu falei qual foi o sentimento que me fez falar isso que eu disse agora qual foi o sentimento que fez eu pensar isso que eu pensei agora para que a gente possa ficar atento para que a gente possa aproveitar as oportunidades da modificação dentro de nós isso é importante para nós então se a gente puder praticar criar o hábito dessa reflexão contínua acho que a gente tem alguns ganhos para que a gente possa ficar mais atento nós não podemos viver a nossa vida sem estar atento ao que estamos vivendo eu sempre brinco que aquela filosofia do Zeca Pagodinho deixa a vida me levar ela é só uma música não pode ser uma filosofia de vida né a vida precisa ser dirigida por nós nós somos o protagonista da nossa reencarnação somos nós que precisamos construir essa vida e o que nós queremos para a nossa vida quais são os valores que eu preciso cultivar para que um dia se tornem virtudes quais são as virtudes que eu almejo nessa existência o que eu quero para a minha vida espiritual imortal eu preciso sempre lembrar disso quando a gente olha para a gente como espírito nós ganhamos uma dimensão que muitas vezes nós não nos atentamos nós vamos saber valorizar mais as nossas oportunidades existenciais não mais falar de problemas nós não temos problemas nós temos oportunidades pensar que cada situação que eu vou verbalizar como problema eu falo eu tenho uma oportunidade na segunda-feira para resolver o meu trabalho como eu vou agir como eu vou conduzir essa oportunidade lembrando que eu não estou só lembrando que eu tenho Jesus comigo vamos olhar sempre para isso vamos aceitar o convite de Jesus quando ele fala vinde a mim vamos até ele vinde pressupõe esforço trabalho eu tenho que ir até Jesus nesse sentido eu tenho que entender o que Jesus trouxe para mim para que eu possa usar como referência como modelo que eu tenha ele presente que eu possa moldar Jesus as atitudes de Jesus na minha mente pensar em cada situação difícil como será que Jesus agiria nessa situação ou numa situação difícil que a gente esteja vamos levar Jesus comigo vou levar Jesus comigo Jesus está comigo numa situação complicada que seja eu lembro que um dos causos de Chico Xavier dizia que todas as vezes ele passava na frente de uma de uma casa de prostituição e todas as vezes ele cumprimentava as moças que estavam na porta e as moças falavam Chico vem aqui Chico ele falava um dia eu vou aí e passava e isso se repetiu várias vezes várias vezes e aí um dia ele respondeu quando foi questionado vem aí hoje eu vou aí mas posso levar um amigo e elas disseram claro claro e quando ele chegou as moças disseram assim Chico você não disse que ia trazer um amigo e trouxe trouxe Jesus comigo aquela era uma situação difícil com a Chico mas ele viu a oportunidade de levar Jesus as pessoas que não tinham esperança e nós precisamos cultivar a esperança dentro de nós nós temos Jesus a nosso favor nós temos vários espíritos os benfeitores que nos amam nós temos tudo para ser dessa existência a melhor existência de nossas vidas que a gente possa ter essa convicção dentro de nós de que somos amados muito amados e que cada um de nós conseguirá fazer dessa existência a melhor existência de todas as outras que nós tivemos para que a gente possa sair com essa esperança de ter Jesus como nosso modelo nosso amigo que a gente não esqueça de Jesus em nenhum momento que a gente então ao ter Jesus em nossa comunhão mental assim como Paulo dizia já não sou eu mais quem vivo e sim Jesus vive em mim é isso que a gente precisa pensar em cultivar dentro de nós Jesus está sempre conosco porque eu fui até Jesus eu abri um espaço para Jesus para que ele estivesse dentro de mim e é isso que a gente precisa cultivar na nossa vida que a gente possa ter uma semana abençoada uma semana de muita paz de muito trabalho e principalmente de muito Jesus no nosso coração fiquem em paz e fiquem com Jesus nós agradecemos ao Ricardo pela palestra esses ensinamentos essas reflexões nós consigamos nos alimentar e nos fortalecer para continuarmos na nossa caminhada com Jesus ao nosso lado esse grande amigo e a gente agradece a presença de todos e vamos fazer agora a nossa prece de encerramento vamos novamente elevar o nosso coração o nosso pensamento a este mestre amigo nosso Senhor Jesus Cristo que está ao nosso lado sempre nos apontando o caminho através do seu evangelho dos seus ensinamentos que possamos aprender compreender vencermos as nossas dificuldades as nossas debilidades e pouco a pouco aplicarmos em nossas vidas esses ensinamentos para encontrarmos a paz construirmos esse caminho de felicidade e de plenitude em nossas vidas agradecemos agradecemos ao nosso Pai Criador pela vida por mais essa oportunidade que nos dá e rugamos a Ele que derrame sobre nós sobre toda a humanidade o seu amor as suas bênçãos nos fortalecendo e nos enchendo de ânimo para o amanhã para o agora obrigado Senhor que assim seja graças a Deus então bom domingo a todos e na próxima semana estaremos novamente né aqui na próxima palestra e relembrando novamente nós iniciamos os cursos né de iniciação espiritismo aqui na casa então são duas turmas uma que está acontecendo aos domingos de manhã às nove horas e a outra às quartas-feiras às vinte horas então quem não pode durante a semana à noite tem a opção de domingo de manhã quem não consegue domingo de manhã tem a opção durante a semana à noite tá bom e temos também os trabalhos de assistência né que acontece a casa evangelização infantil também para quem tem os seus filhos seus netos seus sobrinhos quer trazer as evangelizadoras que dão os ensinamentos de moral para as crianças né para os jovens e temos aí também trabalhos outros já conforme a gente vai se engrenando na doutrina a gente acaba de aprendiz a gente acaba também se tornando um trabalhador né então a gente faz esse convite a todos um convite de renovação e de crescimento tá bom muito obrigado e uma boa semana a todos tchau tchau tchau